Vejam só Quero te esquecer Longe de ti construirei o meu lugar Comprei veneno e já mandei detetizar Não quero inseto que me suga e me faz mal Quero te esquecer Já contratei um detetive pra seguir Todos teus passos se vai passar por aqui Assim me cuido e me livro de te ver Quero te esquecer Olha, uma decisão difícil que eu tive que tomar Mas as coisas vindo à vida a gente tem que superar Te esquecer é o meu vício, você já fez mal demais Quero te esquecer Olha, vai viver o teu presente Vou buscar o meu futuro Cada um no seu quadrado Cada um com o seu mundo Se você estiver feliz Pra mim já tá bom demais Quero te esquecer Compartilha aí E aí, gente Valeu, gente Amém.